Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo para ir a um date. Ah, Maria Clara sai para um date? A resposta é simples, não. Mas isso daqui é uma simulação, como eu me arrumaria se eu fosse para um date nesse exato momento. Que tipo assim, às vezes vem umas ideias na minha cabeça que não tem nem como explicar. Então vamos se arrumar para este date imaginário. Mas quando eu tiver um date real, óbvio que eu vou fazer um vídeo para vocês me arrumando, né gente? Prendi aqui o meu cabelo, porque agora eu vou fazer o que? Maquiagem. E tá um calor assim, absurdo. Gente, aqui no Nordeste é um calor que vocês não estão entendendo. Vou começar, eu não quero aquela pele rebocada. Que eu vou ser realista, se eu fosse para um date eu não iria muito maquiada assim, gente. Eu sempre faço um make muito pesado para ficar dentro de casa, quando eu tô gravando e tal. Mas quando eu realmente vou sair, eu nunca faço maquiagem na verdade. E aí quando eu vou para uma festa eu faço maquiagem assim, mas nem é pá. Até porque eu tô gostando da minha pele, ela tá bem bonitinha, tá limpa. Só que nasceu uma espinha aqui na minha testa, então é do Monte Everest, mas tá tudo certo. Ó, eu gosto muito dessa base aqui da Ruby Rose Soft Matte, muito boa e bem baratinha. Que a gente, assim, a gente trabalha com produto barato, mas que é de uma boa qualidade. Porque não é só porque é barato que é ruim, né gente? Pelo amor de Deus, tirem isso da cabecinha de vocês. Ela é um pouco mais clara que a minha pele. E aí eu vou passar aqui. Ai, preciso de um espelho, né? Pegar o espelho desta paleta. Bem que poderia ser um dente real, né gente? Tá vendo? Essa base é muito branca. Muito mais clara que a minha pele. Mas calma que vai dar certo, tá pessoal? Não vou ficar parecendo um fantasma não. Relaxem. Vocês sabem, né? Que no final sempre dá certo. Ou não. Tô brincando, gente. Vai dar certo, vai dar certo. Confia em mim. Nossa, tá branca, branca, branca. Meu pai amado. Gente, espalhei a base por todo o rosto. Estou bem branca? Tô. Nem tanto, né? Mas eu tô. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai... Ajustar no contorno. Agora a gente vai pro contorno. Pra ajudar a dar uma cor nesse rosto. Porque é tão pálida. Cadê o pincel de contorno? Aqui o pincel de contorno. Hum, ó. A gente já vem aqui, ó. Pra dar aquela contornada no rosto. Adoro contorno. Na verdade, o que eu adoro mesmo é iluminador. Gente, pensa como eu gosto de um iluminador. Ah. Aí já vai dando uma cor, né? Pro rosto. Contorno. Porque eu tava pálida. Parecendo que eu tava morta. Ó. Trouxe uma corzinha aqui, né? Aí eu passo na testa também, contorno. Gente, a maquiagem tá andando aqui, hein? Tô passando o blushzinho agora. Eu sempre gosto de passar blush nesse tom aqui ao aranjado. Não gosto de blush rosado, sabe? Acho que dá um ar de muito infantil. Não sei. Eu não gosto de blush rosa. Eu gosto desses alaranjados, tá vendo? Acho que eu peguei mais bonito. Enfim. Mas cada um com o seu gosto, né? Ah. A minha pele já tá quase pronta. Pra terminar a pele agora só falta o iluminador. Que eu vou passar agora. Aí eu vou fazer minha sobrancelha também. Fazer ela. E é. E assim, o mais demorado mesmo é a maquiagem. Não é nem o cabelo. Nada disso. Mas a maquiagem mesmo é a parte mais demorada. Mas, é. Vou passar logo o iluminador já. Pra terminar logo a pele. Aí depois fazer minha sobrancelha. Nossa, olha os meus braços. Aquelas. E aí... Fazer minha sobrancelha. E depois vou partir pro olho. Que eu já sei o que que eu vou fazer. Vai ficar bom. O iluminador. Que eu nem gosto, né, minha gente? Amo. E tem que ficar bem iluminado. Eu gosto de fazer uma misturinha. De duas. Pra ficar um tozinho que eu gosto. Que uma é mais branquinha. A outra é mais dourada. Eu faço mistura das duas. Que eu não gosto nem tão dourada. Mas também não gosto branca. Aí eu misturo as duas. E fica a combinação perfeita. Aí eu... Esfumo bem. E é isso, gente. Amo o iluminador. Tá entendendo? Eu gosto de passar bastante pra iluminar mesmo. O iluminador dá o charme, né, minha gente? Dá o charme real, assim. É o seguinte, galera. Atualizações. Já preenchi. Minha sobrancelha ficou assim. Iluminador já passei também, né? E aí agora vamos para o olho. Então eu vou fazer um delineado. E fazer um esfumadinho azul. Aqui. E é isso. Tá um calor hoje. Meu Deus do céu. Ó. Eu não tenho muitas sombras coloridas. Então eu não tenho muita opção de sombra azul. Na verdade nem tem opção. Tem esse aqui dessa paleta. Só que eu acho muito escuro. Vou ver dessa paleta aqui. Se tem um azul. Não tem azul. Tem roxo. E esse aqui é um azul. Só que ele é aquele azul brilhoso. É mais brilho do que... A sombra. Aí agora como é que eu fico? Vai ter que ser dessa paleta aqui mesmo. E... Esse tom. Que eu acho bem escuro. Mas ok. Aí eu vou passar com... Este pincel. E... Vamos na fé que vai dar tudo certo. Eu já fiz com o esfumado vermelho. Ficou lindo. Agora eu vou com o esfumado azul. Espero que fique bom também. Volto quando estiver pronto. Gente. Tá saindo, hein? O azul. A sombra azul é tão forte. Que não dá nem pra ver o esfumadinho que eu fiz aqui embaixo. Parece um preto. Só que eu já fiz a delineada. Agora fazendo o outro olho. E é isso. Maquiagem é essa. Make finalizada. Simples. Mas bonita. Gostei bastante. Caprichei no iluminador. Porque eu amo. E é isso. Vocês gostaram da maquiagem, gente? Maquiagem bem básica mesmo. Neutro. E é isso. Maquiagem pronta. Amei demais, gente. Ficou o titinho que eu queria. Bem básica mesmo. Neutra. Ó. Amei a pele. E é isso. Agora vamos para o look. Mas vou mostrar pra vocês os acessórios que eu vou usar. Decidi usar essa tiara aqui, preta. Que é super linda. Vai combinar com a roupa. Porque a roupa também é preta, tá? Então, vou usar essa tiara. Linda, preta. Olha. Vai ficar linda. Linda, linda, linda. Aí eu vou usar uma pulseira, anel. Vou mostrar pra vocês. Aqui a pulseira. Pulseira. E anel. Inclusive, já vou colocar agora. E colocar a pulseira também já. Agora o difícil é colocar a pulseira sozinha. Mas vou colocar aqui. Coloquei a pulseira. Aqui, ó. Anel. Aí eu vou colocar a tiara. Só quando eu colocar a minha roupa. Que aí eu vou arrumar meu cabelo bonitinho. E minha roupa vai ser o vestido. Ui. De cetim. Uma coisa bem... Vou colocar ele agora. E a bolsa escolhida é esta prata. Vou colocar esta bolsa prata aqui. Linda. E... Calçado. Este salto aqui. Que ele é muito alto. Olha, gente. A altura disso. E aí ele é lindo. Ele tem amarrações aqui na perna. Vou colocar ele. Vocês vão ver como é que fica. Maravilhoso. E é isso. Meu lookinho é preto com prata. É. Agora eu vou colocar aqui e volto. Gente. Eu só consegui gravar com o celular em pé. Mas olha como o salto ficou. Gente. Este salto é perfeito. Muito lindo. Sério. E resultado final. E o resultado final. Fiquei assim. Com o vestido preto de cetim. Ele tem essa fenda aí na perna. Com o salto lindo. Fiz um lacinho aí atrás, né? E meu cabelo também estava onduladinho. Então ficou lindo. Parece até que eu fiz. Tipo um babyliss assim, sabe? E a bolsa prata. Coloquei a tiara. Enfim. Fiquei linda. Inventei um penteadozinho aqui. Coloquei a tiara. Ai, como ela está linda. Nem parece a mesma pessoa de 5 segundos atrás, né? Pois é. Estou aqui sem maquiagem. Gente. Eu posso falar um fato curioso para vocês? Eu ainda me... Eu prefiro... Me prefiro sem maquiagem. Normalmente eu me sinto mais bonita sem maquiagem. Tipo... Ai, de maquiagem também ficou muito linda. Mas eu estou me amando sem maquiagem. Eu estou amando minha pele. Ela está, tipo... Reficorante. Aquelas... Quem me acompanha há um tempinho sabe que eu tinha problemas com espinha. Meu rosto era cheio de espinha. Então... Agora, para mim, está, tipo, perfeito. E isso afeta tanto a autoestima da pessoa que vocês não estão entendendo. Quem sofre de espinha? Comenta aqui embaixo nos comentários. Graças a Deus, hoje em dia, tipo... Eu não sofro. Né? Enfim. É isso. Vim aqui finalizar o vídeo. E quero agora um date real. Será que terei um date real? Com uma pessoa? Eu não estou conversando com ninguém. Então, obviamente, eu não vou ter date. Nem tão cedo. Mas quando eu tiver, eu vou gravar para vocês. Tá bom? Enfim, é isso, gente. Espero bastante que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito like para me ajudar. E comentem aqui embaixo quais vídeos vocês querem ver. Tá? É isso. Beijo. Amo muito vocês. E aí Tchau.